Vivemos Sob o efeito do tempo O que era já passou Sentamos Esperando o momento E ele nunca chegou E perdemos a noção Por que o tempo é tão veloz Eu tinha a estranha sensação De que nunca estava no sol Despeço Eu me espaço Eu me divido Vivo achando que você sou eu Quando as coisas parecem Perder o sentido A gente sabe que algo aconteceu E o tempo muda De estação Por que o tempo é tão veloz Eu tinha me tido a sensação De que nunca estávamos sós Mas agora Todos foram embora Só sobrou Eu e você Agora Todos foram embora Só sobrou Eu e você Eu vivo a sua estação Eu vivo a sua estação Onde o tempo é tão veloz Faz realidade de uma ilusão E destrói o que resta de nós E nós estávamos seguindo Sem rumo Sem poder voltar Estávamos caindo Sem terem que nos sacar Mas agora Mas agora Tudo foi embora Chega o fim Eu e você Agora Tudo foi embora Esse é o fim Eu e você É só o fim 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 É só o fim